Música Olá meu povo, bem-vindos ao meu canal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda E se você é novo aqui, olá meu nome é Asmin, seja muito bem-vindo E como você viu antes do vídeo, hoje eu estarei fazendo o Sketch With Me E eu não sei se eu vou falar durante esse vídeo todo, pra ser sincera, porque... São 15 minutos e eu não sei se eu vou achar assunto pra falar em 15 minutos Eu não tenho muita coisa pra falar Se você tiver algum assunto que você quer que eu fale, tipo, que você... eu não sei Você quer escutar eu falando sobre... coloque aí nos comentários pra eu saber Porque eu realmente não sei o que falar Alguns de vocês falam assim, ah, fala qualquer coisa que tá bom Eu fico tipo... eu dei isso, eu sei o que que é qualquer coisa Anyway, esse sketch eu fiz numa página só Mas esse sketch demorou muito, gente, tipo... Pro que virou no final, é... demorou muito Demorou, tipo, quase duas horas E... é porque eu literalmente não tava entendendo o que tava acontecendo nessa pose Eu, sinceramente, ainda não tô entendendo o que tá acontecendo na vida Eu preciso voltar a treinar poses Esse sketch book tá quase no final É... quando eu fazer um tour por ele Vocês vão ver que eu não fiz muitos estudos nele Porque o papel dele é... é mix media Então é tipo... é mais pra aquarela e... sei lá... guache e essas coisas Então o papel... lápis não funciona muito bem Tipo, ele fica... apagando porque o papel é grosso A textura é diferente Então meio que se você fizer só com lápis Ele vai apagar e ele não vai ficar bom Então por isso que eu normalmente uso aquarela Ou às vezes marcador ou acrílica nele Porque só lápis ele sai Tanto que eu fiz um desenho com lápis de cor E tipo, manchou no outro lado o lápis de cor Porque não é pra esse tipo de papel Mesmo ele sendo mix media Que é tipo... que vai várias mídias Ainda assim, quando usa lápis Ele... ele mancha ou sei lá... ele... como se fala? Não é mancha a palavra que eu quero É tipo... quando fica saindo É... desfoca? Não desfoca É... eu não sei Eu esqueci a palavra Que tipo, quando você faz com lápis Daí você meio que ele borra Daí ele sai Eu não lembro a palavra Eu literalmente não lembro a palavra Então... é... o que você pensar É isso aí É isso aí Anyway, voltando a falar sobre essa pose Eu realmente não tava entendendo O que tava acontecendo com os ombros Ops, foi mal Olha aí Porque tipo... na teoria Isso eu acho que tá certo Porque eu quero a pessoa... eu quero... eu queria... Foi mal Eu queria ele de lado Certo? Então, se eu estivesse vendo desse ângulo A gente conseguiria ver um ombro Certo? E o outro ombro Um pouquinho do outro ombro, na verdade Não todo o outro ombro Mas um pouco do outro ombro Que meio que vai pra frente com o braço Certo? Isso é a teoria Mas quando eu tava desenhando isso A minha cabeça, eu não sei se era porque eu tava olhando muito tempo Mas tava muito estranho Tipo... eu tava tipo... Não, 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 não Isso aqui... Não tava funcionando Então vocês vão ver que eu vou apagar É... Ai... viu? Eu apaguei E eu tava tentando meio que... Entender o que tava acontecendo Eu até faço um mini desenhinho embaixo Vocês vão ver depois De mim confusa Tipo... eu fiz um desenho Pequenininho Da posição E eu tava muito confusa Então... é... eu tentei fazer outro pé Mas eu falei... não Tá bom assim E tá vendo? Não parece que tipo... parece que ele tem dois braços E tipo... Um... tá do lado do outro Você viu? Eu até fiz o desenho aí E... Eu ainda não entendi o que aconteceu Eu acho que é porque Não tinha muito... Muito... negócio no peito Sabe? A parte da frente do peito Tanto que eu fiz mais depois Porque daí parecia que os dois braços estavam juntos Anyway... Vocês vão ver como ficou no final Eu gosto das cores desse desenho Eu gosto da... da cor da pele Porque eu não tinha usado todos os meus marcadores que eu comprei É... então eu não sabia a maioria deles E quando eu fui usar esse Eu realmente gostei da cor da pele É... Nossa... eu já falei um monte E quatro minutos só Meu Deus Outra coisa que eu queria falar É que... Você provavelmente notou Esse vídeo não tá... É... sendo postado no vídeo No vídeo No dia que eu normalmente posto Que seria sábado E... isso é porque Eu vou... vou começar a postar duas vezes por semana É... então toda quarta E todo sábado vai ter vídeo novo É... é... é basicamente isso Se você... se você quiser Vai lá na comunidade E tipo... fica ligado na comunidade do canal Porque eu sempre vou postar esse tipo de coisa Tipo... se eu for postar um vídeo num dia que eu não normalmente posto Pera... que... que eu não normalmente posto É... é isso, não é? Eu... não... não posto normalmente Você entendeu Eu vou estar avisando lá E qualquer coisa que aconteceu Também vou estar avisando lá Às vezes eu tenho enquete Que você pode escrever o que você quer ver É muito mais fácil do que nos comentários Porque nos comentários eu fico super confusa Tipo... todo comentário que eu vejo Que tem uma coisa que eu acho interessante Tipo... ah... faz um vídeo de tal coisa Eu coloco no meu bloco de anotações Mas é mais fácil quando é na comunidade Porque os comentários vão chegando E às vezes eu vejo e eu falo assim Ah... eu coloco depois E daí eu acabo esquecendo E nunca mais vi o comentário Então... só se você quiser realmente Uma coisa... coloca lá na comunidade Que provavelmente é o lugar onde eu vou... Ah... tá mais ativa e ver E também meu Instagram Meu Instagram é um lugar que eu também tô ativa bastante Eu não posto muito Tipo... Eu tenho esse negócio onde eu vou no Instagram Uma vez na vida E tipo... posto tudo Tá ligado? Então não é tipo... um post todo dia É tipo... um dia 350 posts Daí... uma semana sem postar nada Às vezes eu tô ativa Tipo... ahm... colocando no story E essas coisas Mas... ahm... Eu não sei Às vezes eu só... não Às vezes eu só sumo do nada Ahm... eu ainda tô viva E eu só sumo Ok? E... ahm... Obrigada a todo mundo que falou comigo no Instagram Eu acho bem legal quando vocês falam comigo Ahm... Às vezes eu não respondo na hora Porque... eu não sei Às vezes eu só fico com preguiça E a minha cabeça tipo... não tá no momento pra responder Daí... eu só respondo depois Ou às vezes eu nem vejo Porque como eu falei Eu só entro no Instagram E vou Eu faço... eu só entro Falo oi E vou embora E nunca mais Volto só Depois de 350 anos Ahm... E o melhor é que eu nem tô com sono Eu só tô... É... É... Anyway... Ah... foi esse aí que eu... O marcador que eu falei Que eu gostei É... ele fica menos rosa Depois que seca É... tá um pouco muito rosa agora Um pouco muito rosa Aham... Ahm... Se é que ele fica bom E eu pintei o cabelo Desse garoto Eu não sei realmente Se é um personagem que eu quero ou não Porque ficou bem simples É... com um marrom claro E eu amei a cor desse marrom Que é tipo um marrom Mas você veria tipo Uma pessoa com a cor desse cabelo E consideraria... Consideraria Essa pessoa loira Ahm... Então é tipo um marrom Meio... Loid Meio... Bé Ahm... Então... É... Foi o que eu falei Eu não sei o que falar Ahm... Fiquem ligados então Toda quarta-feira agora Pode vir Que vai ter vídeo novo Ah... Então é isso que eu vou estar fazendo É... Toda quarta-feira Provavelmente vai ser um vídeo mais simples De... De se fazer Então por exemplo Um sketch with me Ou talvez um tour E algum sketchbook Sabe? E... No sábado Eu quero fazer vídeos Mais diferenciados Se eu puder também né Porque as vezes Os dois vídeos Pode ser que sejam Simples Ou pode ser que os dois Sejam sei lá Mais focados E quando eu digo Mais diferenciado Diferenciado do que eu faço Porque eu faço bastante Tipo sketch with me Tour E essas coisas Então sei lá Talvez eu faça alguma coisa Diferença Tipo Ah... Ensinando como desenhar Tal coisa Entendeu? Uma coisa mais específica Ah... Mas... É... Vem nesses dois dias Que vai ter vídeo novo Normalmente eu posto Sete horas daqui Sete e seis horas Ah... E aí vão ser Umas dez horas Porque são quatro horas De diferença Então... Só checa entre Sei lá Dez Às doze Sabe? Tá ligado? Porque as vezes eu não sei Que horas eu vou querer postar Ah... Mas Alguma coisa Entre esses horários Ah... Eu acho que é isso Não tem muito mais coisa pra falar É... Eu não foquei muito Nesse personagem que eu desenhei É... Vocês vão ver que não tem nada De especial Nele Eu gostei muito Da palheta De cores Tipo... Esse tom de pele rosado E o cabelo Como eu falei No marrom Meio loiro E o olho azul Eu gostei dessa palheta Mas eu não gostei Da roupa Talvez Eu pegue O rosto E essas coisas E transforme Num personagem Mas eu Definitivamente Vou mudar a roupa Porque ficou estranha Ah... A camisa Ficou até Ok Tipo... Era pra ser Tipo uma camisa branca Com um negócio vermelho Mas aí Eu não tava conseguindo Decidir A cor da calça Então Vocês vão ver que Desse lado aqui O direito Eu acho que eu pintei de verde Se eu não me engano E do outro lado Eu pintei meio que um azul escuro Eu gosto do que Os meus personagens Tenham umas roupas Diferenciadas Tipo... Não diferenciadas Mas tipo... Não assim, sabe? Uma coisa mais legal Às vezes Por exemplo Se o personagem Que eu quero É um personagem Sei lá Que tem um estilo Sei lá Minimalista Ou sei lá Mais simples Eu vou fazer um estilo Mais simples Mas eu gosto Quando tem coisas Diferentes naquele personagem Que faça você Lembrar dele Entendeu? Ou dela Ou deles Tipo... Ah... Esse personagem Tem um cabelo Mal da hora Tipo... É azul E aí... Sei lá É comprido E tem umas listras Pretas Sei lá Alguma coisa que te faça lembrar Tá ligado? Que te chame a atenção É isso que eu gosto Ah... Mas claro Eu também amo Eu também amo coisas simples Eu acho que O meu estilo Seria simples Mas com detalhe Algumas pessoas Me perguntam Qual o seu estilo Essas coisas Eu não tenho Definitivamente ainda Porque claro Eu ainda estou experimentando Mas... Eu me sinto atraída Pelo... Pelo tipo de estilo São... Entendeu? Então eu gosto disso Meio que a base É simples Mas você joga detalhe Que faz a pessoa Se sentir atraída Por aquele personagem Ou... Sei lá Que chama a atenção Da pessoa Entendeu? Eu gosto disso Porque eu realmente Amo coisas simples Coisas tipo Que só são Do jeito que são E é isso aí Ah... Mas claro Que eu também Como eu falei Gosto de coisas Que chamam a atenção E que são Diferenciadas Entre tudo E... É Basicamente isso Ah... Eu coloquei Uma segunda camada Dessa cor aí E... Deixa eu ver Eu não lembro O que mais que eu fiz Eu acho que eu cobri Com canetinha Preta Eu não lembro É Eu acho que eu cobri Com canetinha preta Eu não tenho mais nada Pra falar Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que a minha voz Monota Não tenha te atrapalhado Um monte de gente fala Meu Deus Você tá bem Sua voz soa tão Sei lá Triste Eu falo não É só minha voz mesmo Às vezes eu tô Com sono Mas hoje eu nem tô com sono Eu só tô realmente Tipo calma Tá ligado? Então Espero que não tenha te irritado Essa minha voz Ah... Anyway Espero que você tenha gostado Do vídeo Eu vou deixar agora De falar E você Provavelmente vai escutar Uns lofts tocando Vai tá na descrição Se você quiser escutar O loft inteiro Então é Coloca nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo E vai lá na comunidade do canal Ou no meu Instagram Se você quiser Sei lá Sei lá Ver mais coisa É... Ok Bye Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau